Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o mesmo dia que vocês viram o vlog que eu fui até o consultório lá da Mater Prime. Eu fiz o ultrassom pra poder saber os meus folículos. Vejam outro vídeo pra vocês saberem o que é isso, como é que funciona. O vídeo de hoje eu vou soltar só quando eu já tiver com todo esse processo das injeções pronto. É um diaio dessas minhas injeções e eu vou tomar todo dia no mesmo horário. Hoje é a primeira e eu sou uma pessoa que eu tenho fobia, a agulha real, eu desmaio e eu tô muito tensa de como é que vai ser. Eu não sei, medo de não saber fazer direito e o misto de emoções, porque isso significa o start, né? Tipo, começou, vai rolar, vai fazer. Isso que eu tô fazendo, essas injeções, elas são para aumentar os folículos, eu acho que é isso. Eu tenho um vídeo que tá bem nessa playlist aqui de fertilização in vitro, que fala o custo de uma fertilização in vitro. E lá tem o custo dos remédios. O remédio que eu tô tomando, que eu vou começar hoje, é o pergoveres. Uma caixona, só vem uma caneta, a bula. Aqui vem uma amostra, tá gelado porque tava na geladeira. Então o que eu tô entendendo são várias agulhinhas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui. Ai, aqui tem um número. A moça pediu pra eu chegar até o 300. Ela falou que era pra eu ir tudo, porque 300 é o máximo. Ó, vocês vão vendo como vai mudando. Chegou. 300. Aí ela falou... O que ela falou mesmo? Que era pra eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Eu não tô sabendo fazer. Como é que abre? Esse aqui é só puxar. Tá aqui o remédio. Ops, tá nessa pontinha aqui o remédio. E aí pra eu aplicar eu vou apertar isso daqui. Mas primeiro, ó, vem também mais injeçãozinhas aqui. Aí você abre e tem um monte aqui de cabecinha. Aí eu vou tirar isso daqui. Esse papelzinho. Aí ela falou pra eu encaixar. E girar. Pronto. Ai, meu Deus. Essa agulha aqui. Tá até com uma pontinha já, uma gotinha aqui de remédio. Aí ela falou que é só colocar na barriga e apertar. Tô bem gordinha. Não repara em quarentena, né? Ó, nunca tive isso aqui. Aí ela fez uns xizinhos. Ai! Ela fez uns xizinhos. Uma amostra. Aonde que eu tenho que fazer? É bom pra vocês que estão... Olha a marca da calça apertada nessa quarentena. Ela falou assim, que são dois dedos. Assim, quatro dedos pra cá. Pra cá e pra baixo e pra cima do umbigo. Então é mais ou menos aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, não vou conseguir me enfiar uma agulha todo dia. Meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Ai. Ai, coloquei. Agora eu vou apertar. Ai. Vamos lá, hein. Nossa, vai ser muito complicado fazer isso todo dia. Eu tô passando mal. Ai. Não dói nada mesmo. Mas é muito... Eu tenho fobia agulha. É muito difícil. Muito difícil. Tô com vontade de chorar, mas eu não vou. Nossa Senhora. Minha cara de choro. Tô passando mal real. É muito difícil. Aí ela explicou pra mim que fica um tantinho aqui. Que não tem o que fazer. Aqui foi tudo. E aqui ainda tem um pouco. Então ela pediu pra eu guardar. Voltar pra geladeira. Todos que sobrarem. Ou levá-la de volta. Que eles conseguem reutilizar. E aí dá mais uma dose. Com tudo que eles extraírem. É isso. Segundo dia. Vamos lá. Já tá no 300. Ai. Como que era? Ah, puxa. Toda a medicação tá aqui. Pra poder fazer meus folículos crescerem. É uma agulha grossa. Nossa, eu não tô conseguindo hoje. Tá doendo muito. Tá entrando. Nossa. Foi horrível hoje. Achei que doeu demais. Gostei Tô no meu segundo dia de hipergoveres Da aplicação O que eu tenho pra dizer é que Eu tô sentindo muita fome Eu já li que não dá muita fome Que faz parte da ansiedade do processo Acho estranho, porque eu não estou ansiosa Olha, hoje é o terceiro dia Ainda não deu hora do remédio Porque falta três horas pra tomar ainda Tomei dois só até agora Muita cólica Da barriga tá muito inchada E a cólica realmente De se contorcer É isso que eu vim pra lá registrar Eu vou aqui preparar a injeção Terceiro dia Passei muito mal hoje Muito mal de cólica Cólica que eu nunca senti Eu não sou uma pessoa que costuma ter cólica Nas menstruações Hoje foi muito difícil, real A mãe da barriga tá muito inchada Tão mãe dessa barriga Vamos lá Hoje é o quarto dia de injeção Não tive cólica nenhuma Nenhum sintoma Nem parece que eu tô fazendo alguma coisa Ontem foi difícil as cólicas E nem tá inchada hoje Tô do gordelícia Porque eu tô do gordelícia Vai, querida Você falou que você não teve nenhum sintoma Nenhuma cólica Hoje? Hoje? A gente se falou não parece Eu falei de ontem Eu tô gravando todo dia Falei, ontem eu tive Não, dessa hora que eu segui Foi ontem Ai Você sente prazer, né? É lá, gente É normal Vai cair a pressão Mas já foi tudo? O que é isso, Samia? Já foi? Ah, Samia Você que enfia a caneta em mim, mano? Olha Nenhuma vez sangrou, Samia Olha o que você fez comigo Tem remédio aqui ainda Eu vou ter que levar lá pra tirar Ó, Samia Nenhuma vez fez isso Ih Calma É porque eu tenho que ser sentada Eu fiquei nervosa Pra mim parece que tem um monte de remédio ainda Tá no zero Eles mandaram eu guardar Porque eu vou levar lá na clínica E eles vão aspirar esse daqui Ontem sangrou Nossa, Samia Mas não doeu? Claro que doeu Tô com a... Tem fobia Tô até meio desmaiando Olha, pessoal A pessoa fez com ódio Aconteceu isso Eu não fiz com ódio Olha, Bela O que a vovó me fez comigo Aqui é só a minha amadinha Ai, vem cá Hoje é o quinto dia Deixa eu colocar vocês aqui Peraí O dia que você compra Tem que ficar na geladeira E eu com essa blusa de grávida Quando eu tava grávida da Bela Que a escrita é menina Então, galera Era, assim, de sintomas Eu só senti alguma coisa No terceiro dia Que eu falei pra vocês Que eu senti muita cólica Assim, de se contorcer Eu tô aqui, olha, gente E no quarto dia Que foi ontem Sabe quando eu vou... Tomara que não tenha Nenhum homem aqui Que eu fico constrangida Mas sabe quando a gente Tá no meio do nosso ciclo Que a gente sente sair Aquela clarinha de ovo Que a gente tá ovulando Isso nunca aconteceu Durante a menstruação, né? Então, claro, Que deve ter a ver com isso daqui Ontem saiu muito, 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 muito Oh, my God Peraí Ai, meu Deus Ai É uma injeção, né? Pronto, quinto dia concluído Eu fui no médico E por conta dos folículos Não estarem crescendo Tanto que eles gostariam Eles pediram pra eu tomar Mais um remédio Então hoje serão três Porque hoje já entraria O Orgalutran Então hoje eu vou tomar O Pergoveris Que é o sexto dia de Pergoveris O primeiro dia de Orgalutran E agora eu vou iniciar Com o Menopur Os três são injetáveis Na barriga O Orgalutran já vem pronto E o Menopur Eu tenho que preparar Então vamos lá que deu a hora Tenho que fazer tudo rapidinho Gente, olha isso E olha isso Qual o nome desse daí, Bela? Tique Tique E coelhinho da Pasquinha Coelhinho da Pasquinha Deixa assim Deus te espero que eu fico melhor pra galera Bom, então Orgalutran Eu olho Unboxing de Orgalutran Eu tô abrindo Ele vem já pronto Nossa, que injeção, mami O Orgalutran vem pronto O Menopur eu vou preparar Deixa eu preparar agora aqui Eu coloquei no vídeo Ela me ensinando Como é que prepara também Tá um soninho, hein? Tá com soninho, meu? Vamos lá, hein, Bela Você tem um soninho agora Que eu já relaxei Você já relaxou e tá com soninho ainda, meu? Ó O Menopur Ele é um pozinho em um E o liquidinho no outro Então o que ela falou pra eu fazer? E o liquidinho no outro Papagaio? Papagaio Ó, então eu vou abrir a injeção Nossa, que injeção Eu vou dar em quem não para de falar Nem me dá, mami Nem me dá, mami Abrir a injeção E vou dar na Bela agora, pessoal Vocês acompanham como é que... Ela pediu pra eu abrir isso aqui com gás Então, agora nós vamos dar injeção na Bela, tá, pessoal? Não quero Ela pediu pra eu abrir com gás E como eu sou escrachada Vai ser aqui na mão mesmo Quebra que é blu Mamãe, deixa eu usar um de você Ó, eu vou abrir aqui Ai, que agonia Como é que... Será que os dentes? Não, acho que vão me furar, né? Gente, por que que foi um negócio de vidro É pra eu quebrar? Por que que não vem numa vasilha pra eu abrir? O que que é, Bela? Mami, não pode vir Eu tenho que quebrar aqui o treco Eu tenho medo Ai, eu não... Que agonia Aqui a agulhinha, ó Vira E aí é só dar na sua filha de 3 anos, ó Abriu aqui Agora vem, Bela Ó, Bela Ai, quem fala que não dói tá mentindo Não dói nada mesmo Ai Ai, Senhor Jesus Como isso dói Ai Tardindo, mami Tardindo Quem fala que não dói nada Tá mentindo Vou falar Dói Dói uma injeção Entrando na outra pele Não tem porque não doer Não Porque ela é só abrir Ai, você vai Abrir aqui Pegar sua filha de 3 anos E dar no rumbum dela Querem ver? Ai, eu vou achar que tem agulha ou fobia Se fazendo isso Tem que querer muito ter filho, viu? Eu vou falar pra vocês Ai, meu Deus Vem aqui, Bela Dá na mamãe Peraí Ai, esse não tá entrando Ai, que dor Gente, não é possível Que alguém fala que isso não dói Tão enganando vocês, viu? Ai Que gracinha Essa coisinha aqui Toda de vidro Que gracinha Ó, agora vocês pegam E é só colocar na filha de vocês Pronto Pergoveres e Orgalutra já foram Agora é a hora do menopur Que tem que abrir Ai Nem me dá em mim, tá? Gente, quem teve a ideia de jirico De fazer um remédio Que você tem que quebrar um vidro Pra você abrir Que loucura Que loucura esse remédio Achei uma loucura Bom, peraí Agora é sério aqui O treco, Bela Ah, cadê? Cheio das agulhas aqui Pronto Aí você pega essa agulhona Que é a que vem Mano, eu tô muito essa agulha Mas é que eu não vou enfiar em mim Aí eu vou abrir isso aqui Ó Que é a outra parte do menopur Aí ela falou Coloca aqui no meio Ó, pronto Ó, tô enfiando aqui Aí vou ir colocar o liquidinho aqui, ó Tá doendo, viu? O Orgalutran Foi o primeiro dia de Orgalutran Tá doendo Jesus, peraí Onde eu vou pôr essa aqui? Ui Terceira do dia, hein? Ai, que não enfia Ai Não é possível Que eu tô fazendo isso comigo Ai Não vai Não enfia Ai Ai, que dor Ai, que dor Não tá enfiando Ai Ai, tá ardendo Ai, tá ardendo muito Mãe, o que foi? Calma que eu tô perdendo o ar Tem bicho em você? Ou tem injeção? Injeção Ai Eu acho que minha pressão tá caindo A situação Primeiro dia das três juntas Foi uma aqui, uma aqui E uma aqui Foi horrível, 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 horrível Bom, vamos lá Hoje é o sétimo dia De aplicação, né? Sétimo dia de Pergoveres E segundo de Orgalutran E Menopur Tô de saco cheio Tipo É um sentimento muito legal Porque eu tô Fazendo esse esforço Pra poder Gerar O filho que eu tanto quero Mas eu sou bem honesta Com vocês Tipo Saco cheio de ficar me dando Injeção usada E eu com vontade de chorar Porque eu realmente Tenho fobia agulha Uma coisa Muito desgastante Pra mim Essa história De ficar me dando injeção Comecei a ver os primeiros vídeos O primeiro dia Nossa, gente Não dói nada É o vídeo de ontem Dói muito Doeu muito Eu perdi os sentidos ontem Ai, foi no trezento Pronto Sétimo dia de remédios Segundo dia de Menopur Que não tava, né No script de tomar Apareceu do nada Por uma necessidade Porque as coisas não estavam Não como esperavam Oitavo dia de medicação Vamos começar Pergoveres Hoje eu vou dar com amor Eu falei pra ela dar com amor Três injeções usadas Não tá fácil Tá dando muito Sabe o que eles falaram Naquilo que eu vou colocar Gelo Anestesiar Anestesiar O que é isso, Anilio? Ah, Anilio Para uma agulha desse tamanho Um por gelo Nossa, Anilio São três, meu Tá doendo Tem que tá assim Ó, bem mole Tá bem mole Ai Com amor Limpa Dá com amor Por favor Gente, mas eu tô dando Com muito amor Sânia Tá doendo Tá doendo Ai 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 Isso tem que acabar logo Decidi pegar um remédio aqui Pra provar Que a gente só tá fazendo agora No meio disso tudo Porque a validade É maio de 2020, ó Pra vocês verem Porque tem muita gente escrevendo Meu Deus Por que vocês tão fazendo No meio dessa pandemia? Então como eu falei Eu comprei Já faz tempo Os remédios Se eu não fizesse Eu ia perder Nono dia de medicações E aí continuo com as Tomando três Na Menopur O Galutra E Pergoveres Então aqui fiz a misturinha Do Menopur Como é que eu tô me sentindo? Normal Não tô sentindo nada Assim O nono dia O que eu posso dizer de hoje É que eu não senti nem Cólica Nem sono Nem fome Nem irritabilidade Parece que eu não tô tomando nada Assim Zero sintomas mesmo Ai Eu não consigo colocar Bela Ai Foi hein A blogueira Pega aqui atrás de mim Um abraço Pra eu poder ficar Em paz Agora eu vou De Pergoveres Que é aquele da canetinha Só que como eu falei pra vocês Você vai dar Injeção em você? Eu comprei Só oito Que eu precisava de dez Mas como eu fico Uma sobrinha lá Lá na clínica Elas aspiraram Ai Ai Jesus Olha aqui Mano Tô com medo Mano Eu não aguento a blogueira Vai doer? Vai Ai 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 não Aguenta Penúltimo dia Se foi Hoje é o décimo dia de medicação Eu tô muito chateada Porque hoje eu fui pro meu quarto Tração O doutor Rodrigo falou pra mim Que eu tinha que continuar Com as três medicações Porque os óvulos Não estavam evoluindo Como ele esperava A quantidade que ele esperava Pra eu continuar tomando As três medicações Eu tinha certeza que eu tinha em casa Eu não sei porque eu confundi E eu só tô com o Pergoveres Estou um pouco chateada Isso vai atrapalhar muito O resultado final Mas eu só tenho o Pergoveres Que é o último que eu tenho E amanhã eu vou lá pro quinto Tração As sensações de hoje são muito cansaço O peito muito sensível Estou mais irritada que o normal hoje Estou muito cansada Acho que emocionalmente desgasta muito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Das aplicações Das injeções Eu confesso que eu assistindo ele agora Pra poder editar pra vocês Eu vi como que foi Legal e importante Eu gravar todos os dias Que cada dia eu tava num humor diferente É claro É uma bomba de hormônios Que a gente toma pra poder Aumentar esses folículos Pra gerarem bons óvulos Então você viu um dia Eu falei Ah não dói nada Depois meu Deus Que dor Eu cheguei a passar mal E um dia eu senti muita cólica De me contorcer No outro eu senti Muita fome Depois eu tava muito irritada Eu achei super importante Eu ver a evolução Mas eu confesso Que não é nenhum bicho de sete cabeças Eu sou uma pessoa Que tem realmente fobia Agulha Que eu desmaio Como eu sempre comento aqui com vocês Então talvez pra mim Por conta do meu psicológico Tá abalado com aquela situação Eu senti mais Mas num resumo É que realmente Não é muito dolorido E é muito gostoso Assim Você tá fazendo isso Pra você alcançar O seu grande sonho Então vale tudo a pena Falam que pros filhos Vale tudo a pena né Realmente Valeu a pena Vale a pena Agora vocês vão acompanhar Os próximos vídeos Que vai ser Em fim Da coleta de óvulos Pra gente descobrir Quantos óvulos Eu vou conseguir Pra poder retirar Na verdade Como eu expliquei No vídeo do quinto Ultrassom Quanto mais óvulos Maior a chance Da gente conseguir Um bom embrião Pra transferência Eu ainda não decidi De fato Quantos que eu vou Transferir Se vai ser um ou dois embriões Pra minha idade Eu posso escolher Até dois embriões Eu vou decidir E eu vou passar tudo Pra vocês Tô muito feliz Que vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo É um conteúdo Com muita informação Tô muito feliz De poder estar passando Isso pra vocês O Youtube Que decide Quando que tem Ou não tem comentários Então na verdade Quando vocês quiserem Falar alguma coisa pra mim Vocês podem vir no meu Instagram Que é Tarimiguluzê E conversar comigo É isso Tchau pessoal Tchau 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 Tchau